No vídeo de hoje a gente vai comparar o Xiaomi 12 Lite versus o Poco F4. Qual será que é a melhor opção de compra pra você em 2022? Em design os dois estão super bonitos, a Xiaomi realmente trouxe a partir dele uns designs super premium demais. Então um design realmente de smartphone caro. E um diferencial que a gente já tem aqui, que veio no nosso Xiaomi 12 Lite, que a gente não tem no Poco F4, é o leitor de digital na tela. E aqui a gente tem o leitor digital na lateral, no botão Power. É esse um diferencial que a gente já vê logo de cara, vamos ver se tem mais. Ambos contam com infravermelho, que dá pra você estar controlando o ar-condicionado, a televisão, com o aplicativo que a gente já vem instalado aqui no nosso Xiaomi, que se chama Mi Remote. E dá pra você estar controlando tudo isso aqui através do infravermelho que a gente tem aqui nos dois. Ambos contam com uma traseira com a sensação de ser um vidro, só que no Xiaomi 12 Lite é fosca, então não fica tanta marca de dedo, quanto no Poco F4, que realmente tem que ficar limpando toda hora, porque ele realmente é bem espelhado. No Poco F4 a gente tem entrada pra dois chips, a gente não tem entrada pra cartão de memória. E no Xiaomi 12 Lite também fica aqui embaixo, mas vamos ver aqui, ele conta também com entrada pra dois chips, e não conta com entrada pra cartão de memória. Mas são smartphones com grande armazenamento, então não vai precisar, não vai ter tanta necessidade de um cartão de memória. E ambos contam com a tecnologia 5G, e realmente em design eles estão muito bem, eles estão super bonitão. Agora em tela, como eu já falei, aqui no Xiaomi 12 Lite a gente tem essa tecnologia de desbloqueio na tela, mas aqui no Poco F4 a gente não tem. E no Poco F4 a gente tem uma tela de 6.67 polegadas, e é uma tela AMOLED Full HD+, com a proporção de 20 por 9. E no Xiaomi 12 Lite a gente tem uma tela de 6.55 polegadas, e também é uma tela AMOLED com a mesma versão de 20 por 9, e também é uma tela Full HD+. Realmente em tela os dois estão se saindo super bem, ambos com tela AMOLED, então tem uma economia de bateria aí incluindo, né, porque os pixels aonde tá preto e tá realmente apagado. Então vai ter uma economia de bateria, os dois estão muito boas em tela. A única coisa é que o 12 Lite tem o desbloqueio na tela, e o F4 a gente não tem essa opção, mas em tela os dois estão se saindo super bem. E ambos contam com a mesma taxa de atualização de 120 Hz, então em tela os dois estão bem parecidos, o único diferencial que eu já falei é o desbloqueio na tela. Agora em processador, o Xiaomi 12 Lite conta com processador Snapdragon 778G, com 6 de RAM que basicamente vai rodar tudo sim com tranquilidade. E aqui no Poco F4 a gente tem um processador Snapdragon 870, com 6 de RAM também. Em questão de rodar, vai rodar tudo liso e tranquilo nos dois. Aqui eu coloquei Coffee Duty, realmente nos dois vão rodar tudo, só que o Poco F4 tendo o Snapdragon 870, ele é realmente melhor que o 12 Lite. Porém, você vai conseguir rodar tudo também com tranquilidade, com qualidades melhores possíveis nos dois. Nos dois vão rodar tudo com tranquilidade. E pra você realmente tirar limpo qual realmente é o melhor, é sempre bom fazer um teste no Antutu Dentmark. E o Poco F4 bate cerca de 715 mil pontos. Então realmente ele é melhor, porque o 12 Lite bate cerca de 521 mil pontos. Então ele fica um pouquinho pra trás, mas como eu disse, ambos vão rodar tudo liso e com tranquilidade. E outra coisa que a gente não pode esquecer é que ambos contam com alto-falante estéreo, saindo o som aqui de baixo e aqui de cima. Então realmente vai trazer uma qualidade na hora que você tá jogando surreal no áudio também. Quando você tá assistindo, o que quer que você esteja fazendo vai dar outra sensação. E uma coisa que os dois contam, que a gente não pode esquecer, é com NFC. Que você pode estar cadastrando o seu cartão virtual no seu smartphone e fazendo pagamentos por aproximação. Isso realmente é muito legal e os dois contam. Agora em câmera, no Poco F4, a gente tem uma câmera padrão de 64 megapixels. Uma lente grande-angular de 8 megapixels, uma lente macro de 2. E a câmera de selfie é de 20 megapixels. E no Xiaomi 12 Lite, a gente tem uma câmera padrão de 108 megapixels. E uma lente grande-angular de 8, uma lente macro também de 2. E a sua câmera de selfie é de 32 megapixels. Na minha opinião, ambos estão tirando fotos com qualidades muito boas. Mas eu ainda acho que o Xiaomi 12 Lite aí deu uma caprichada maior aí nas suas câmeras. Principalmente a sua câmera macro, que capta qualquer detalhe. Agora em bateria, ambos contam com uma bateria grande. Mas o Poco F4 tem pouco mais, mas tem mais miliamperagem. Ele conta com 4.500 miliampera hora. E o Xiaomi 12 Lite conta com 4.300 miliampera hora. Que é pouca diferença. Vai ganhar o quê? Uma hora, duas horas a mais do que o Xiaomi 12 Lite. E ambos contam com uma carga rápida de 67 watts. Que em poucos minutos já vai estar a 100%. Então em bateria, o Poco F4 tá um pouquinho melhor. E aí, qual na sua opinião você acha que é o melhor? E lembrando que ambos não contam com entrada pra cartão de memória. Mas ambos tem 128 GB. Então realmente tem um bom espaço de armazenamento. Ambos contam com infravermelho. O diferencial que a gente tem no Poco F4 é o desbloqueio na tela. Mas ambos estão se saindo super bem em câmeras. Em bateria, o Poco F4 tá melhor. E em processador, o Poco F4 também tá melhor do que o 12 Lite. Mas deixa aí nos comentários qual, na sua opinião, é o melhor. Eu sou a Bianca Almeida e até o próximo vídeo. Pra você que quer garantir o seu smartphone novo, o link vai estar aí na descrição. E até o próximo vídeo.